O papai é cheve O papai é cheve O papai é cheve E o papai é cheve Com sua compa alterado E é cheve Eu sou a tua compa A estilo Furry Zesh E é peo na casa, baby Oh, olha Veja, veja Man, vamos a fazer isso Oh, o limo, tem que pegar Vou voltar Ten minutos Ten minutos Alterado, o que é que é? Nós estamos aqui, county Vamos a fazer isso Está acontecendo, está acontecendo O que é que aconteceu? Eu sei que você quer dizer Man, I've been meaning to tell people, man, there's a gorilla, it's still a gorilla on the loose. Oh, man. You know what I mean? Gorilla, I know where you're at. I don't know where you're at, but we didn't come and get you. Aterado's gonna get you. Aterado, man. I'm coming after him. Lo miré em Facebook. Lo miré em Facebook, me empujó. I seen him, he pushed me, tried to chase him. I'm gonna start a fight with him. It's all, you know, all this started when we were at a dance. Remember, like, two, three weeks before we were at that dance, this dude just came and pushed you, knocked the camera out of your hand and started running. So it's all, man, you mess with this one. Fai TV, Moco Man, I'm gonna get you. Se llama Moco el Gorila. Se llama Moco el Gorila. Bueno, así no podemos llamar a bien mocoso. I saw, dude, he was on the front page of the newspaper. Man. You know what I mean? We're gonna come and get you. The good thing is, the good thing is, lo agarramos en footage, we got a little bit of footage of him. And we can show the people, but can you come and see? We got a little bit of footage, he shook the camera out, man. We got the footage, let's do this. Let's do this. Bye, brother. Hey, go, go, go. Bad boys, bad boys. What you gonna do? This, it's a big restaurant of the way, come on. What you going to do? O que acabou de acontecer? O guardaespaldas, acho que acabou de enmarcar o chão. A ver, o que aconteceu? O que é Torsi? O que é Torsi? Eu vou dar um fioção. Vai passar. Mas pode levar ele para dormir no hotel. O que é? Ok. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.